Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal. E hoje estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante, o Instagram passou por diversas atualizações e nessa nova atualização sumiu a opção de você ver ali as solicitações enviadas pendentes. Então tinha uma opção que você ia lá e consultava essa lista de solicitações pendentes e depois da última atualização sumiu. Então fui verificar aqui no Instagram mais a fundo e acabei encontrando essa opção, ela mudou de lugar, ela está bem escondida, então eles não removeram totalmente, eles só deixaram ali bem escondida, bem escondida para o usuário do Instagram não achar. Então vou mostrar aqui para vocês para onde é que foi essa opção. Vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, estou aqui na tela do meu dispositivo e vou abrir aqui o Instagram, vou vir aqui na tela principal e aqui pessoal, vocês vão clicar nesses três tracinhos no canto superior direito, aqui em cima, logo abaixo da bateria e aí vai aparecer aqui essas opções aqui e você vai clicar aqui em configurações. Não está muito difícil de achar, pessoal, é simples, ainda bem fácil, porém a opção ela ficou um pouco mais escondida, antes você ia em privacidade, agora você vai vir aqui em sobre, quando você clicar em sobre, você vai vir aqui em política de dados, olha só como ela está bem mais escondida. Aqui em política de dados vai vir aqui em política de privacidade, aqui em política de privacidade, você vai descendo aqui com calma, você vai abaixar aqui a tela, vai descendo aí, é a tela embaixo e olha só, vai devagar até você encontrar essa opção aqui, olha só vai passando aí a tela e aí você vai encontrar essa opção aqui, gerenciar as informações que coletamos sobre você, e aí você vai clicar aqui, gerenciar as informações que coletamos sobre você, só clicar nessa opção, e aí vai vir para essa tela aqui, você vai clicar aqui em analisar as suas informações, então como vocês podem ver aí ficou bem escondido, pessoal, está bem escondida a opção, e aí você vai clicar aqui, você vai escolher Instagram, e olha só aí a mágica acontecendo, quando você clica em Instagram, vocês viram que aparece aquela mesma tela que você acessava antes da atualização, ela só ficou um pouco mais escondida, e aqui você vai fazer o seguinte, você vai descer aqui até encontrar essa opção aqui, conexões, aqui em conexões tem aqui solicitações para seguir atuais, que é aquelas solicitações que você mandou para a pessoa, você foi lá e pediu para seguir a pessoa, e às vezes a pessoa deixou lá pendente lá, aí você clica aqui em ver tudo, e olha só, aqui no meu só tem uma solicitação, só enviei uma solicitação para uma pessoa e ficou lá pendente, aqui no caso se você tiver enviado aí 10, 20, 30 solicitações, 50, e tiver todas pendentes, você vai conseguir consultar aqui, porque vai aparecer todas aqui, vai aparecer todas aí na lista. Então como vocês viram aí é bem simples, bem prático, espero que vocês tenham gostado da dica, se você ficou feliz porque essa opção voltou aí para o Instagram, já deixa aquele joinha, já vai deixando aquele super like. Então pessoal, a dica de rede vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal, e nos vemos nos próximos vídeos.